Rio de Janeiro, Analisando os Fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu hoje estou aqui, acompanhado dela, a companheira de sempre, de todas as horas, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz, que Jesus nos guarda. E ele que é o homem do caminho do Senhor. O nome já diz, né? Você nos leva ao caminho do Senhor. Não, Jesus é o caminho e a gente... Ah, eu pensei que era você, rapaz. Boa tarde a todos. Obrigado. Tudo bem, João Nogueira? Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Fala aí do programa do caminho do Senhor. Domingo foi um programa emocionante. É verdade. É, o nosso Gastão desencarnou, retornou à pátria espiritual. Exatamente. O Gastão que preparou todo mundo para esse momento, né? Graças a Deus, com o conhecimento da doutrina espírita, fica muito mais, digamos, mais leve. Não deixa de doer, mas fica mais leve, né? É, as pessoas às vezes acham que o espírito é insensível, né? Exatamente. Ah, quer dizer que a pessoa morre e vocês não sentem nada? Claro que a gente sente, né? O Divaldo é o que diz, né? Se ninguém chorar quando eu partir, é que não valeu a pena a minha existência aqui. Então, eu espero que muita gente chore quando eu partir. Mas o Gastão, graças a Deus... Não tinha aquelas carpideiras que eram pagas? Eu vou chorar lá no teu enterro, né? Mas você na carpideira. Mas o Gastão desencarnou no sábado retrasado. E um trabalho maravilhoso, né? Exatamente. Como se diz muito hoje em dia, deixou um grande legado. Um grande legado, com certeza. Estamos aí, graças a Deus. O programa Caminho do Senhor vai ao ar às terças e quartas, das 22h às 23h, e aos domingos, das 12h às 13h30, aqui pela rádio. Domingo é ao vivo. Normalmente é ao vivo. Normalmente, né? Dia 20h vamos ter um evento lá em Guaratiba e não vai ser ao vivo, não dá. É pouca gente para muita coisa, então temos que nos dividir. Então, vamos lá. O programa Analisando os Fatos é um programa ao vivo, né? Toda terça-feira, ao meio-dia. Os telefones já estão aí à disposição. O WhatsApp e o telefone fixo. A Sheila já está lá, postos, no 3386-1400. 3386-1400. Você que está chegando, conhecendo a rádio, tem essa possibilidade de ligar e falar com a Sheila. O WhatsApp é 98486-7633, 98486-7633. Você pode mandar mensagem de texto. Você também tem a opção de acessar a Rádio Rio de Janeiro pelo site www.radioridejaneiro.am.br E lá no site você tem o menu, no canto superior esquerdo. Você toca no menu, você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Pelo site, você também, nessas mesmas opções, você pode acessar pelo seu smartphone ou tablet. E não precisa de ter nenhum aplicativo especial para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Pelo site, você entra no site, vai no menu e coloca na opção ouça ao vivo. Mandar um grande abraço para o pessoal que nos acompanha pelo ZYJ462, 1400 kHz AM. Pessoal do Radinho de Pilha, do Radinho Elétrico. Ontem eu recebi, tinha uma ouvinte ontem que me mandou a foto que ela tinha dois ou três rádios. Se falha um, ela tem outro. Então, essa é prevenida mesmo. Não deixa de ouvir a Rádio Rio de Janeiro de jeito nenhum. Então, um grande abraço para vocês que nos acompanham pelo AM, na cidade do Rio de Janeiro e no Grande Rio. Nossa antena está lá em Magé. Então, toda baixada escuta a rádio com uma certa qualidade. Até superior em alguns pontos aqui do Rio de Janeiro. Mandar também outro grande abraço para os nossos amigos do Facebook, que nos acompanham, que nos ajudam. O Facebook é uma ferramenta. Tem alguns ouvintes que falam assim, ah, mas vocês falam tanto do Facebook, mas o Facebook é fundamental. Foi e é fundamental para a Rádio Rio de Janeiro porque ele permite que cada ouvinte se torne uma fonte de compartilhamento para que outras pessoas conheçam a rádio. Então, muita gente que não conhecia a rádio, graças a essa ferramenta que o Facebook oferece, e o YouTube também, mas o Facebook, sobretudo, porque tem pessoas que têm 100 amigos, 200. O João Nogueira deve ter uns 5 mil amigos no Facebook. Quando ele compartilha o programa, todos os amigos dele têm a possibilidade de conhecer o programa e, em consequência, vai conhecer a Rádio Rio de Janeiro. Então, isso fez com que houvesse realmente um boom, uma explosão de novos ouvintes. Inclusive, aumentou muito o número de ouvintes não espíritas, o que é muito legal. Nós temos muitos ouvintes evangélicos, muitos ouvintes católicos que nos acompanham por curiosidade, para saber o que a doutrina espírita pensa sobre determinados temas, como o de hoje. Vamos falar sobre Deus, a justiça divina. Então, às vezes, o nosso irmão católico, o nosso irmão evangélico, budista, ele fala o que será que o espiritismo vai falar? Então, ele vê, por curiosidade, muitos gostam, muitos elogiam, alguns discordam, colocam suas opiniões, colocam a visão da sua religião e a gente recebe isso com muito carinho e muito respeito. Como o Kardec costumava dizer, principalmente no livro O que é o Espiritismo, até para criticar precisamos conhecer. Exatamente. E também, outra coisa maravilhosa que o Facebook proporcionou, são os nossos irmãos brasileiros, que estão em várias partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo do outro lado do mundo, que nos acompanham, que participam, que compartilham. Enfim, aí, se um companheiro que mora na Europa, ele compartilha lá dentro do seu país, em Portugal, nós temos uma grande audiência em Portugal. mandar um abraço para a Filomena, para a Aninha, o Centro Espírita Perdão e Caridade, lá em Lisboa, nosso Moisés Santos esteve lá fazendo palestra. Então, quando elas compartilham, os companheiros de Portugal também tomam conhecimento da rádio. Isso é uma rede do bem, que vai aumentando cada vez mais. Então, um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para o pessoal do Clube da Fraternidade, que nos ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar. E a gente pede a você que é do Clube da Fraternidade, a você que não é, mas que pode também nos ajudar, trazendo mais um amigo. Traga um amigo para ajudar no Clube da Fraternidade, pois o Clube da Fraternidade, com uma contribuição a partir de R$ 20,00 mensais, você ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar. Se você gosta da rádio, se você gosta da sua programação, se faz bem para você, se pode fazer bem a outras pessoas, é um dever nosso ajudar para que ela possa permanecer no ar. Já que os custos para se manter uma rádio no ar são muito altos. E nós contamos sempre com essa colaboração de todos vocês. Então, cada um, se puder trazer um companheiro, uma pessoa, indicar, a pessoa querendo, podendo nos ajudar, isso vai ser muito importante para a Rádio Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje, os nossos ouvintes têm colocado muito sobre a questão do sofrimento, a questão da dor, da violência, enfim, das coisas difíceis que nós temos no mundo. E a colocação, onde que fica Deus nisso tudo? Deus permite o sofrimento? Deus permite o mal? Essas coisas que acontecem, têm a permissão de Deus? O que é a justiça divina? Como funciona a lei de causa e efeito? Então, eu estou muito bem, que eu estou só apresentando. Maria de Fátima Miranda e João Nogueira, vou ficar aqui rezando por eles, vão responder a vocês. Então, os elogios podem vir para mim e as críticas para João Nogueira e Maria de Fátima Miranda, que eu vou responder. Está justo ou não está justo? Ainda bem que Jesus só corre os três. Então, está certo. Então, está certo. Agradecer aí o Claudinho, que está na técnica, botando essas risadinhas aí. Ao Caio, operando as câmeras, deixando a gente mais bonito. A Xelinha, que já está lá no telefone. E o Ivanildo Costa, que está lá também em oração por nós ali nos fundos. A matéria que nós vamos começar a analisar hoje foi publicada pelo portal Gazeta Online e tem o seguinte título, Tragédia em Linhares. Um pai diz a seguinte frase, um dia vamos entender o propósito de Deus, diz o pai de Cauã. O Cauã, ele veio a falecer junto com seu irmão dentro da própria casa em um incêndio. Essa frase vai ser realmente o nosso ponto de partida na análise da Maria de Fátima Miranda, do João Nogueira, que é a frase desse pai, um dia vamos entender o propósito de Deus. Eles são evangélicos e a dor é a dor para todos, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, ateus. E eles se perguntando, eles não questionam a Deus. Eles dizem assim, um dia nós vamos entender o propósito de Deus. Então diz aqui a matéria, o Hayani é o pai do pequeno Cauã. Ele morava com a mãe e o padrasto nas cidades Linhares. O comerciante Hayani, de 31 anos, que é pai do menino Cauã, de 6 anos, conta que esteve com o filho 15 dias antes da tragédia, que tirou a vida dele e do irmão Joaquim, de 3 anos. Então, um irmão de 6 e um de 3. Durante um incêndio em Linhares. O morador de Vitória, ele explica que é divorciado da mãe do menino e que aproveitou o feriado de Nossa Senhora da Penha para visitar a criança. Passamos 3 dias em Linhares. Eu, minha mãe, minha irmã e ele. São as lembranças que vão ficar. As lembranças boas que eu vou guardar. Eu não quero ver o meu filho, o corpo dele da maneira como está. Eu quero guardar as lembranças boas, declarou o pai. O Hayani recebeu a notícia da morte do filho na manhã de um domingo. Ele ainda está em busca de respostas. Ele torce para que o corpo do filho seja liberado o mais rápido possível. É uma notícia dolorosa, que nos deixou o coração partido. Eu sei que agora meu filho é um anjo, e o irmãozinho dele também. Por mais que a luta seja difícil, eu sei que Deus vai dar força para nós. Não conseguimos entender o porquê, mas sei que um dia nós vamos entender todo o propósito de Deus. Peço a todos que façam correntes de orações para que a gente consiga agilizar esse processo. Para amenizar um pouco esse sofrimento. E a gente conseguir dar continuidade à vida. É interessante quando ele, eu acho bonita essa fé, essa confiança em Deus, ele não questiona. Ele diz que ainda não consegue entender o porquê daquilo tudo, mas pede a Deus que lhe dê forças. Nós que somos espíritas, que podemos entender um pouco do porquê disso, muitas vezes negamos e questionamos a Deus. O companheiro que não tem o conhecimento da reencarnação, confia. É uma reflexão para todos nós, prezados ouvintes. E o caso foi o seguinte, de acordo com um amigo da família, o Giorgio estava sozinho na residência com o filho Joaquim. É o Giorgio, o padrasto, né, do Cauã, e o enteado Cauã, que dormiam juntos em um dos quartos da casa. Por volta das duas horas da madrugada, o pai escutou os meninos gritando e percebeu que a babá eletrônica estava pitando. Quando olhou o equipamento, identificou o fogo. Ele correu para o cômodo em que as crianças estavam e tentou socorrê-las, mas não conseguiu retirar os meninos com vida do quarto. Os vizinhos que ouviram os gritos correram para ajudar, mas não foi possível. O corpo de bombeiros foi acionado, tentou fazer o socorro das crianças, mas segundo o sargento Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, o quarto já estava tomado pelo fogo. Quando a equipe conseguiu conter as chamas e se aproximar dos meninos, percebeu que os dois já estavam sem vida. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico possa ter causado o acidente. A mãe de Cauã e Joaquim, que também é pastora, ela é uma pastora evangélica, a mãe das crianças, estava com o filho mais novo do casal em um congresso em Teófilo Ottono, em Minas Gerais. Muita balada com as perdas, a mãe das crianças preferiu não falar com a imprensa. Então vamos ouvir agora o João Nogueira, Maria de Fátima Miranda, para tentar entender dentro da visão espírita as perguntas que o próprio pai, o pai do Cauã, fez. O pai do Cauã coloca aqui que, por mais que a luta seja difícil, eu sei que Deus vai dar força para nós. Eu não consigo entender o porquê disso tudo, mas eu sei que um dia nós vamos entender todo o propósito de Deus. E aí, João Nogueira, como entender esse propósito de Deus? Duas crianças no seu quarto dormindo, um acidente com uma babá eletrônica, a causa mais provável, um incêndio e a morte dessas duas crianças. É verdade. Sem o conhecimento da doutrina espírita fica muito difícil, mas nota que é uma fé, uma certeza absoluta que o pai, Deus, está no controle e sabe de todas as coisas e não faria nada que não fosse para o bem. Jesus lembra isso, quando ele fala assim para os discípulos, se um filho de vocês pedir um pão, vocês darão uma pedra? E se pedir um peixe, darão uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então a gente nota que essa certeza absoluta de que Deus não iria mandar nada para nós, já é um conforto muito grande, independente de crer ou não na reencarnação, crer que nós teremos uma continuidade de vida, ele tem certeza de que está tudo rigorosamente certo. Eu fico muito preocupado, eu tenho alguns amigos que são, na verdade, ateus, e aí é que eu acho que é o pior, porque o ateu entende que morreu, acabou, não existe mais nada. E quando você percebe isso, imagina um pai perdendo um filho de seis anos, o outro perdendo um filho de três, perdendo mesmo para o ateu, é perder. E aí o que acontece? Abre o chão e você é engolido totalmente. Não há como reparar. Mas graças a Deus, aí vem a crença, e não só a crença, a certeza da imortalidade da alma. Jesus fala lá em Mateus 10, 28, Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Nós somos imortais, a doutrina espírita nos diz isso. A doutrina espírita nos mostra que nós somos espíritos que fomos criados em um determinado momento, e passamos pela fieira das encarnações, desencarnações, reencarnações, reencarnações, e por aí vai até atingirmos a perfeição. E que o Pai jamais permite que aconteça algo ruim para a gente. Num outro momento, Jesus diz, Não se vendem dois pardais por um asse, E nenhum deles cairá sobre a terra sem o consentimento do Pai. E todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Ou seja, o acaso não existe. Há realmente um propósito. Há uma necessidade. Então a gente percebe que essa necessidade dos meninos e das pessoas envolvidas no caso, é essa, de passar por esse momento. Mas porque o Pai é mau? Jesus já disse, O Pai não é mau igual nós. Pelo contrário, Ele é justo e bom. Essa é a pergunta do nosso ouvinte que eu escuto muito. Mas então Deus permitiu esse incêndio? Deus permitiu essas mortes? É óbvio. É sim, claro. É difícil entender isso, né? Mas é... Dura lexa de lexa, dizem os advogados. A lei é dura, mas é lei. Se nós, em algum momento, incorrermos num erro, esse erro tem que ser reparado. E aí vem uma coisa que eu ouço muito as pessoas dizerem. Pessoas que têm um primeiro contato com a doutrina, ou ouvem falar, né? Dizendo que a doutrina espírita prega que nós reencarnamos para pagar. Isso, muito bem lembrado. Negativo, negativo. Nós reencarnamos para evoluir. O pagamento de dívidas faz parte de um processo educativo que Deus criou e fez com que nós seguíssemos esse processo evolutivo. Na verdade, Deus não nos pune. Nós, com a nossa consciência culpada, é que atraímos essas necessidades, esses passos onde nós devemos criar. Para pegar o que você está falando, pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Perfeito. Maria de Fátima Miranda, como responder a esse pai aqui, que eu admiro muito a fé deste homem, né? Ele, em momento nenhum, ele culpa, questiona a Deus, no sentido de se revoltar. E ele, provavelmente, é evangélico também, pelo que a matéria dá a entender. Ele diz, Eu sei que agora meu filho é um anjo, e o irmãozinho dele também. Por mais que a luta seja difícil, eu sei que Deus vai dar força para nós. Não conseguimos entender o porquê, mas eu sei que um dia nós vamos entender todo o propósito de Deus. Fala ele aí que teve o filho desencarnado neste incêndio, junto com o outro irmão. É, a grandeza e a beleza da vida estão justamente na compreensão de Deus, né? Em nosso caso, a nossa compreensão ainda é muito rudimentar, porque no dia que compreendermos mais profundamente a Deus, a nossa vida será outra totalmente, né? A nossa referência dessa entrega a Deus começa lá com Abraão. A certeza, ele tinha certeza de Deus, a certeza da imortalidade. O filho dele não era propriedade dele, né? Porque se ele mesmo se entregava ao pai, por que não entregar ao filho? Não é isso? E a verdadeira fé é essa entrega. Me entrego, confio, aceito e agradeço. É o desafio para todos nós. É a frase do professor Hermógenes, né? Isso. E quando nós vamos colocar a filiação, essa filiação pode ser consanguínea ou afetiva, né? Os filhos da alma. Então, nós vamos observar que filhos são pedras preciosas que nos são permitidos para que possamos auxiliar na lapidação. E o lapidário, ele causa determinadas coisas que a princípio, a olhos vistos assim, parece que está destruindo a pedra. Mas a essência dela é o que vai fugurar depois. Então, nós vamos observar, e Kardec, ele nos orienta, que quando nós temos uma proposta junto a alguém, a primeira coisa é buscarmos refletir se ele tem essa compreensão de Deus. Não adianta falar de nada para ele se ele não tem essa compreensão de Deus. Por isso que o João frisou bem, aquele que se coloca no mundo como ateu. Porque tem aquele ateu que na hora da dor, ele invoca o Deus que está na consciência da qual ele foge. Verdade. Então, nós temos certeza que essa família deu um testemunho para nós. E fica também aquela reflexão quando ele diz assim, um dia vamos entender o propósito, porque esse entendimento vai exigir de nós o desdobramento da vida futura. Se a cada um segundo as suas obras, e naquela encarnação eles não tiveram oportunidade de obrar nada que justificasse aquele final, esse pai está aberto já para compreender essa reencarnação. Porque a vida futura, ele já sabe disso, tanto que ele é religioso. Mas essa compreensão, só a chave da reencarnação vai possibilitar a ele, imagina, alguém que já se entrega desse jeito, sem essa compreensão mais detalhada, imagina quando ele tiver isso como a resposta certa. Aí vai ser fé inabalável. Entendeu? Que encara frente a frente a razão em qualquer época. O depoimento e a história dele já nos comove. E a nós espíritas nos dá um puxão de orelha, porque nós reclamamos, nós ficamos ali dizendo a Deus como deve ser pai, por coisas mínimas. Tem aqueles que até dão cheque mate em Deus. Se em tal tempo, em tal hora, em tal prazo, não acontecer, eu vou fazer e vou acontecer. Nós espíritas, e eles que não são espíritas, já trazem essa lição para nós. Essa musiquinha aí, eu não sei o que acontece. Claudinho, ele errou. O Claudinho já botou a musiquinha. Eu nem senti, já chegou, já estamos chegando no intervalo. Tem uma ouvinte aqui, cadê? Ela não colocou o nome dela. Ela falou assim, boa tarde, o que está acontecendo com a rádio hoje? Estava ouvindo pelo tablet, e de repente entrou outra coisa, misturou as estações, ela falou, Eduardo, eu acho que você não contribuiu com o Clube da Fraternidade. Olha só, acho que o seu tablet está obsidiado, precisava ouvir. Igual relógio. Entrou música, entrou um monte de coisa lá, espero que já tenha retornado. Dê o seu nome aqui para a gente falar também, muito obrigado pelo carinho. Já tem o Beto Orlando, está aqui também escutando a gente. O Beto Orlando também é um grande amigo, um abraço para você. Ele fala, estou na escuta e gostando muito do tema do programa, um grande abraço a todos. Você que está nos ouvindo, mande as suas dúvidas, como é que você lidaria com uma situação como essa? Eu fiquei me colocando, eu tenho filho. Será que eu teria a serenidade desse pai? Essa confiança em Deus? Ainda que ele não entenda, ele fala assim, um dia nós vamos entender os propósitos de Deus. Em momento nenhum ele questiona, ele não questiona a Deus. Será que eu como espírita não iria questionar? Então, como é que você, prezado ouvinte, lidaria com uma situação dessa? Como é que você lida quando você está passando por um problema, por uma grande prova? Você entende? Você aceita? Você confia em Deus? Deixe aí a sua participação com a gente. A ouvinte se identificou a quê? A Tereza do Peixinche. Espero que já tenha voltado a funcionar aí o seu tablet. Vamos ao intervalo antes que o Claudinho tenha um infarto ali. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Se você é participante do Clube da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21 33 86 14 22 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de maio. Despertar o dom de Deus. Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre jovens? Leis de afinidade e atrações. Maio, o mês das mães e do trabalho. E o que estamos ganhando afinal? A teoria do que não é jovem, belo e produtivo, não serve. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu estou aqui na companhia do João Nogueira, da Maria de Fátima Miranda, e nós estamos analisando aí uma matéria publicada pelo portal da Gazeta Online, tratando do desencarno de duas crianças em um incêndio na cidade de Linhares, uma de seis anos e uma de três anos, ambos irmãos, e o depoimento do pai de um deles, que é o Rayane, ele é pai do menino Kawan, o de seis anos, e ele falou o seguinte, que ele recebeu a notícia da morte do filho, como uma notícia extremamente dolorosa para ele, ele que é separado da mãe do Kawan, e ele disse que deixou o coração dele partido, e ele sabe que agora o filho dele seria um anjo, é um entendimento que ele tem, e que o irmãozinho dele também. E ele diz que por mais que a luta seja difícil, ele sabe que Deus vai dar força para eles. Então essa confiança que ele tem, apesar da tragédia, apesar dessa perda dolorosa para um pai, para uma mãe, ele diz que sabe que Deus vai dar forças, e ele diz que não consegue entender o porquê, ele não sabe o porquê disso, por que isso aconteceu com ele, com o filho dele, com o irmãozinho do filho dele, mas diz que um dia, eles vão entender todo o propósito de Deus. Ele pede ainda que façam correntes de orações, para que eles consigam agilizar todo esse processo, todos os trâmites, e para amenizar um pouco o sofrimento que eles estão sentindo. Mas nós destacamos muito aqui, para quem está chegando, a entrevista que esse pai deu, uma demonstração de confiança em Deus, de resignação, de fé. Ele poderia, e a gente entenderia se isso acontecesse, estar num momento de dor, de desespero, o desencarno de um filho, já é algo que traz muito sofrimento, muita dor, e ainda mais na circunstância trágica, de um incêndio, aparentemente, por um aparelho eletrônico, que entrou em curto, e provocou esse incêndio. Mas ele mantém a confiança em Deus, ele diz, que confia que Deus irá ajudá-los, a terem forças, e diz que um dia também, ele espera entender os propósitos de Deus. A Maria de Fátima Miranda, já fez os comentários iniciais, o João Nogueira também, já tem muita participação aqui, pelo Facebook, pelo WhatsApp, você pode continuar participando, dizendo o que você pensa sobre isso, se você confia em Deus, como esse pai confia, você que é espírita, a Miranda bem colocou, quantos de nós espíritas, às vezes questionamos mais a Deus, que os nossos irmãos evangélicos, católicos, que não acreditam na reencarnação, mas mesmo assim, eles não questionam, eles confiam, tem essa crença, de que Deus sabe o que faz, apesar da dor, que eles estão sentindo. E nós, como espíritas, que conhecemos a lei de causa e efeito, muitas vezes questionamos a Deus, e não aceitamos. Vamos trazer já algumas participações, de vocês aqui, que tem algumas participações, muito interessantes. Vamos mandar primeiro um abraço, aqui para o pessoal, a Isolina Povil, o Cirlei Santos, Selma Renata, Isolina Povil de novo, Sandra Sampaio, Adriana Agrelis, Patrícia Coledete, Elisabeth Cristina, o Alexandre do Carmo de Carvalho, Ana Paula Freitas de Oliveira, ela diz que infelizmente, não pegou o programa do início, não tem problema, você acompanha a partir de agora, e depois você, o programa vai ficar disponível, no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, para você ver a qualquer momento, e no YouTube também, no canal da Rádio Rio de Janeiro. Um abraço a Maria Aparecida, a querida amiga Bárbara Cunha da Silva, a Bárbara diz o seguinte, Miranda, eu acho que eu iria pirar, se eu perdesse meu filho, as provas que passo, tento não me revoltar, às vezes fraquejo, é difícil para a gente aceitar as provações da vida, sem questionar a Deus, por que eu estou passando isso, passando por isso, por que Deus permite que eu esteja passando por isso? Quando o pai diz que um dia vai compreender, ele está se colocando na posição de quem espera, então ele não se desespera. A verdadeira fé, ela nos dá a condição de desenvolver a resiliência, é passar pela crise, mas não perder o prumo de onde nós estávamos, antes da crise passava. Então, nenhum de nós pode asseverar, que em momentos como esse, como agiríamos. Às vezes nós acreditamos, que diante de uma situação assim, pelo conhecimento, pela bagagem da intelectualidade, nós daremos tal resposta, mas a nossa emoção nem sempre está caminhando no mesmo ritmo da compreensão lógica pela intelectualidade, né? Por isso que no Evangelho, Kardec nos diz que o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, forjará o homem de bem. O Alexandre Carmo de Carvalho diz assim, não é fácil, e não sabemos, pois apesar de sabermos que os nossos filhos são um empréstimo, são uma oportunidade de crescimento conjuntos, ainda não estamos preparados para esta falta da visão material do nosso filho. Sabemos que ainda viverá, só que deve bater aquelas saudades, mas Deus proverá sempre. Deixa eu ver aqui, que a Patrícia Coledete diz, acho que essa seria a minha maior prova de fé, a perda do meu filho. Esse é meu maior medo, como me comportaria? E ela cita aqui a nossa companheira deusa Nogueira, que passou por uma situação como essa, e ela tem a deusa como uma referência, porque a confiança em Deus nessa hora é fundamental. E a gente lembra do nosso Gerson Monteiro, que também teve o desencarne de alguns filhos, netos, e não foi fácil, foi difícil, mas ele se manteve firme, e deu uma prova, um testemunho de confiança em Deus, de que a vida continua. É verdade. Aliás, ele pôde abraçar um filho desencarnado, segundo ele contou aqui várias vezes, nesse microfone, numa sessão de materialização. A filha dele. E disse que foi uma emoção extremamente profunda para ele abraçar, foi a filha desencarnada, numa sessão de materialização, e ele disse que a emoção foi tão forte, que tiveram que interromper. Quase que ele desencarna também. De tanta emoção. Me lembro disso. Como a Maria de Fátima estava falando, uma coisa também é você ter todas as... Saber como lidar com a situação no intelecto, racionalmente. Outra coisa é quando você passa. O momento que você passa vai mostrar se você já apreendeu aquela lição ou não. O que falta mais? Por isso que a nossa existência é uma coisa fantástica. Deus nos permite conhecer intelectualmente e depois praticar isso, passar por aquilo que a gente aprende na intelectualidade. E aí a gente olha e fala, não, eu ainda não consigo. Ainda não consegui passar por essa prova. Eu tenho que ser mais incisivo em mim mesmo para poder passar por essa prova. Então a gente se aprofunda mais intelectualmente e passa novamente pela prova. Até que essa prova seja cumprida com louvor e a gente consiga ir adiante e vir mais provas. Nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. A transformação do planeta está se dando já há algum tempo. Alguns autores falam desde 1857, não sei porquê. O Emmanuel fala isso. E não terminou ainda esse processo. Nós estamos no olho do furacão. Ou melhor, dizem que o olho do furacão é a parte calma do furacão. Então nós estamos na parte mais brava do furacão, que é aquele momento que é citado em Apocalipse 12, que é o momento onde há o embate, a tormenta entre aqueles que têm a última chance, os espíritos que têm a última oportunidade de se modificarem por dentro, não é de se tornarem bons, mas de terem a boa vontade. Mudar a direção. Mudar a direção, exatamente. Estava indo para um lado do mal, agora eu quero buscar o bem, mesmo que eu não consiga. Então nesse momento que a gente está vivendo, é muito embate. Então a gente precisa realmente ter coragem de olhar para dentro de nós e falar assim, eu ainda preciso aprender essa lição na prática e ir adiante. Mas, mais uma vez, no intelecto uma coisa, na prática outra. Quando a gente passa, é que a gente percebe se aprendeu a lição ou não. É duro, mas a gente tem que passar, não tem jeito. A Ana Paula Calassara está colocando aqui o seguinte, o desencarne de um filho é muito doloroso. No começo, eu me revoltei e questionei. Depois de algumas semanas, eu me tranquilizei e comecei a enxergar com mais clareza. Hoje, eu aceito e compreendo e já não sinto mais a dor que eu senti. Abraços a todos. A Ana Paula. O corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Então nós vamos raciocinar, quando o órgão nosso não está funcionando bem, hoje já existem transplantes. Olha, mas o espírito não procede do espírito. Então, na hora desse momento grave, nesse momento grave, é importante nós lembrarmos que a nossa filiação é divina. Então, nós espíritos somos herdeiros de Deus. E cabe a ele, de alguma forma, ver o momento em que nós estamos vivendo e o testemunho que já podemos oferecer. Agora, nessas situações, as pessoas falam assim, mas foi vontade de Deus. Vontade jamais. A vontade do Pai é que sigamos em direção a Ele. Jesus é essa ponte, não é? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas nós somos os rebeldes. Desdenhamos o convite do Cristo. Então, quando as situações mais trágicas ocorrem em nossa vida, não é vontade do Pai, não é vontade de Deus. Ele permite, porque a lei é de amor, calçada na lei de causa e efeito. Ela é de amor e é de causa e efeito. O amor do Pai é tamanho por nós, e ele tem certeza desse amor, porque ele é absoluto, não é? Mesmo sabendo da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, ele não mede esforços e tenta e vai até que chega o dia em que nós despertamos. E seja na concepção religiosa que for, temos a maturidade de saber que não somos rolinhas de poço, não é? Aí, ao sabor do vento nas águas. Nós temos uma diretriz, nós temos um porto seguro. E o porto seguro é o amor do Cristo na Terra. É ele que nos dá sustentação. E é na hora dessa tormenta que nós precisamos aprender a usar as ferramentas que Jesus nos deu a oferecer. Seja a tormenta que for, o inimigo pode ser a situação difícil, pode ser a enfermidade, pode ser aquele companheiro que ainda se coloca desta forma. Mas o verdadeiro inimigo é a nossa maneira de reagir aos convites da vida, que nos distancia da proposta do Cristo. Então, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e calunia. Essa é a ferramenta que na hora da tormenta, não é? Quando nós colocamos em prática, nós conseguimos tocar aqueles que não sabem por onde ir. É nisso que nós dependemos uns dos outros no processo educativo. Paulo Freire, ele diz, ninguém educa ninguém. Mas nenhum de nós pode dispensar a participação do outro no processo educativo. É, temos aqui muitas participações. Eu vou até pedir o João Nogueira e a Maria de Fátima Miranda para a gente tentar agilizar, para tentar dar conta do máximo possível. Então, tem aqui a Solange de Cristina de Cascadura. Apesar do conhecimento da doutrina, é muito difícil aceitar certas provas. Como vejo minha mãe sofrendo há mais de 20 anos com seu filho se acabando com as drogas e o álcool. E agora também vivendo nas ruas, como morador de rua. Tendo todas as condições de viver bem em um lar. Então, é difícil entender, é difícil aceitar ver esse sofrimento todo. E é o que a Miranda falou. Deus não quer isso. Mas é o livre-arbítrio e a questão também da lei de causa e efeito que a gente vai conversar mais. Estamos todos envolvidos na mesma lei. A lei divina. Onde nós não podemos distanciar um milímetro dessa lei divina. O que acontece é que Deus é puro amor. E aí, como Ele é puro amor, Ele vai buscar sempre nos dar condições de aliviar essa dor. Através de um conhecimento da doutrina, por exemplo. Através de um amigo que vem me ouvir ou me falar alguma coisa importante. Esse caso é um caso realmente bem drástico. Uma mãe que tem o seu filho desencarnado é uma coisa. Uma mãe que tem o seu filho morto, ainda encarnado, é outra muito diferente. E isso é uma das dores piores que existem. Porque quando desencarna, desencarna. Você já sabe, desencarnou. Com processo gradativo. Exato. Agora, quando ele está indo encarnado e você vê o filho se depreciando, é muito pior. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, uns dos outros ajudando-nos. E essa mãe, se possível, procurar um centro espírita sério. Procurar se ambientar nesse local. Buscar bastante oração para esse menino. Porque o amor, já diz Jesus, e Pedro capta e coloca na sua epístola, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando muito se ama, e Gandhi falou isso, né? Quando o único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Está aí. Jesus nos ensinando a amar aos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam, como a Maria de Fátima lembrou. Eduardo, ele falou em Gandhi, nos lembramos que ele teve um filho alcoólatra. É verdade. E aí, um dia, o repórter chegou para ele e falou assim, o seu filho deu entrevista dizendo que ele agora não é mais, ele agora é muçulmano, ele não é mais hindu. Como é que você vê isso? Ele fala, ele não está me dizendo nada. Se ele tivesse me dito que a partir de hoje não ia fazer mais uso do álcool, aí sim teria uma diferença no depoimento dele. Porque é a mesma coisa que acontece com os parentes e amigos daquela criatura que se suicida. A sensação de impotência. E é nessa hora que nós temos que nos fortalecer e auxiliar esse companheiro, para que ele não entre em desespero. Quando eu citei o Paulo Freire dizendo que ninguém educa ninguém, mas não podemos prescindir da participação do outro no processo educativo, é porque educar o outro não é retirar, extraindo por nossa conta o que a gente quer tirar de dentro dele. Mas é auxiliando através do exemplo, e é aí que Jesus vem de modelo e guia, fazendo que nós aceitemos em colocar para fora a nossa potencialidade divina no processo educativo. Tem mais uma pessoa aqui falando sobre a questão das drogas. Ela diz assim, Boa tarde queridos amigos, compreendo bem esse pai, há um ano eu passei pela maior dor e a maior provação, ver meu filho amado, algemado e preso, por inconsequência da droga, pela consequência da droga. Educado dentro dos princípios da nossa doutrina, inclusive evangelizado. Se eu não tivesse fé, hoje eu não estaria aqui. Só assim pude mensurar o tamanho da minha fé. Sempre na escuta desta rádio que nos ensina e nos auxilia a caminhar. Deus os abençoe. Nós que agradecemos a Amélia, é uma das mais, como bem falou aí o João Nogueira, você vê um filho numa situação dessa e vê ele morrer em vida. É, e uma coisa muito, que ela citou aí, muito interessante, é a questão de ele foi evangelizado. Ele foi ensinado na doutrina espírita. E às vezes as pessoas falam assim, e aí, valeu a pena? É óbvio que valeu. O terreno é ele. Exato. Ele é o terreno que tem que germinar essa... Tem que ser adubado por ele mesmo. O Vinícius, ele tem uma frase no Mestre na Educação, que ele diz o seguinte, Deus iniciou a obra, cabe à criatura terminá-la. Ou seja, cabe a nós fazer o nosso papel. Realmente difícil, mas o seu papel como mãe, como incentivadora para ele conhecer a doutrina espírita, conhecer o evangelho, foi fundamental e pode ter certeza. Isso não está morto. Lá dentro, vai fazer uma revolução nele. Pode ter certeza. Geane Souza, de Bancários, aqui na Ilha do Governador, ela diz, Não entendi o desencarno do meu afiliado Gabriel, de 16 anos. Justo no momento em que nos reaproximamos. E eu o ajudaria com a família dele, que passa por muitas provas. Tomando passe no centro que frequento, a médium viu a presença de um rapaz e tive a certeza de que era ele. Entendi que posso continuar o ajudando e a toda a sua família. E aí, Miranda? Nada a pressionar. Ela fez a conclusão, porque se ela tinha uma proposta, se aproximou novamente, havia uma distância antes, por algum motivo. Ela conseguiu reaproximar. O desencarne dele não impossibilita a ela de continuar o trabalho. Ao contrário, se ela deseja auxiliá-lo, esse é o momento. Em que ele não está presente, ele seria aquele hífen que ligaria ela à família. Então, mais um motivo para ela continuar auxiliando essa família. Mandar um abraço também para a Marisa de Oswaldo Cruz, o Alberto de Jacarepaguá. Ele diz o seguinte, gostaria de saber se alcoólatras, usuários de drogas ou fumantes, não são considerados também suicidas pelo espiritismo. E aí, João? Todos somos considerados suicidas, não pelo espiritismo, mas pelas leis divinas. Porque nós, invariavelmente, nos aborrecemos. E só o fato de nos aborrecer, nós já estamos contaminando o nosso organismo com venenos. Então, tem os vícios, que são os vícios mais notados. Drogas, álcool, fumo e etc. Mas tem os vícios que dificilmente você nota. É a raiva, é o ódio, é a mágoa. São os morais, né? São os vícios morais. A ciência, muitos cientistas já comprovaram que a maior causa de câncer é a mágoa. Então, são vícios terríveis. Nós estamos sempre nos suicidando. Quando a gente lê as obras de André Luiz... Quando a gente odeia. Exato. Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente nota uma palavrinha que ele utiliza, chama-se completista. E raramente se encontra um completista na desencarnação. Ou seja, todos nós, quando desencarnamos, vamos deixar alguma coisa que a gente tinha que fazer. Já estamos no vermelho. Já estamos no vermelho. Deixa eu agradecer aqui a Marisa Oswaldo Cruz. Ela falou que sou viúva há 13 anos, criei meu filho sozinha. Passei por muitas provações, mas a fé em Deus me ajudou a superar todos os obstáculos. A fé em Deus e em Jesus é tudo. Eu queria aproveitar que falta cinco minutos para a Miranda e o João falarem sobre o seguinte, João. A lei de causa e efeito que muitas pessoas não aceitam. Mesmo espíritas, quando a dor está atingindo a elas. Jesus fala sobre a lei de causa e efeito. A doutrina espírita vem falar sobre a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito e como a gente tem que entender e lidar com ela. Você falou de Jesus. Quando Jesus é preso no Getsemane, Pedro se adianta, tira da bainha, da roupa dele, da túnica dele, um espadinho, e corta a orelha do Malco, que era o soldado de Caifás. Jesus, então, pega a orelha de Malco e restitui a orelha. A gente pode até fazer um outro programa mais à frente, usando a Gênesis para explicar esse fenômeno. Mas o mais importante é que Jesus chama a atenção de Pedro, dizendo, Pedro, embainha a tua espada, pois aquele que ferir a espada será ferido a espada. A lei é essa. Tudo que nós fazemos, pensamos ou falamos, fica guardado numa conta, como a Maria de Fátima lembrou, uma conta espiritual, uma conta, vamos usar uma expressão até oriental, kármica, uma conta kármica. E essa conta tem que ser positiva. Enquanto ela for negativa, nós vamos ficar atraindo para nós aquelas necessidades. Eu me lembro de um fato, eu estava no Rio Grande do Sul, visitando uma refinaria lá, e eu fui do Rio de Janeiro, uma outra pessoa foi de São Paulo. E essa outra pessoa que foi de São Paulo ia pegar um voo da TAM, num horário parecido com aquele da TAM que chegou a... aterrizou e atingiu o prédio da própria TAM lá em Congonhas. E a menina, a secretária, falou assim, moço, não fala isso, não fala que você vai nesse voo, porque o rapaz esteve aqui, ele nunca vinha com pressa. Nesse dia ele estava com muita pressa, porque não poderia perder o voo. E foi exatamente o voo que vitimou ele e mais várias pessoas. Por quê? Necessidade de correção. Ponto. O acaso não existe. Não existe. Miranda, e aí as pessoas, baseado na fala do João, você tem um minuto e meio para responder isso, dizem o seguinte, ah, mas como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não fiz? Uma coisa de outra vida? Eu preciso ficar sofrendo agora? Eu não lembro. E aí? A lei de amor, ela tem um momento, é a causa e efeito, né? O véu do esquecimento nos prepara fluidicamente para uma nova jornada. Mas a nossa rebeldia nos anestesia de tal ponto que ficamos refratários, né? Então, esse pai que foi o ponto de partida para o nosso estudo, esses pais, eles são espíritos dóceis ao Senhor. Nós somos os espíritos rebeldes. Então, nós queremos de alguma forma justificar que somos vítimas e que alguma coisa está errada na nossa história. Alguém está nos roubando de alguma forma. Mas se o pai, ele é bom, justo, magnânimo, quem é? Ele é ladrão, ele não pode ser ladrão. Só que ele nos conhece não de agora. As reencarnações vão justificar tudo isso. Mas o véu do esquecimento nos prepara para uma nossa jornada sem constrangimento maior. Mas a nossa rebeldia é tamanha que nós tentamos constranger Deus como se fosse possível. Temos aqui, então, na matéria que nós lemos um pai evangélico que não questiona a Deus, pelo contrário, exalta e pede forças a Deus diante da morte trágica de seu filho e ele não acredita na reencarnação. Ele apenas diz que não entende o porquê daquela dor. Agora. Agora. Mas que um dia eles irão entender os propósitos de Deus. E esse, quando compreender a reencarnação, não precisa nem mudar de religião. Exatamente. Porque ele já é religioso. Exatamente. Então, um grande ensinamento para todos nós. Tem muita gente aqui participando. A Ana Paula Calassar agradece. A Carla, lá da CF, evangelizadora, também está mandando um abraço para a Miranda. Que Deus nos abençoe. Ela manda o sobrenome dela. Eu fiquei treinando com ela uma meia hora. Esqueci, Carla. O nome é difícil. Mas a gente continua treinando depois. Mandar um abraço também aqui para a minha mãe. O C.S. Santiago que está ouvindo a gente. A Vera Fontes, Isolina Povil, Ana Maria Carvalho, a Rita Martins Nascimento. Um grande abraço, minha querida amiga e irmã. O Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, a Adriana Agreles, a Luísa de Carvalho Constantino. Enfim, todos vocês que estão aqui sempre com esse carinho todo e contribuindo com o programa. Vamos compartilhar o programa. Eu acho, tenho certeza que vai ser um programa que vai levar muita consolação e esclarecimento a todos. Agradecer aí o Claudinho, ao Caio que operou as câmeras, a Xelinha no telefone, a Leila também está lá no telefone. Agradecer ao João Nogueira. Obrigado. Voltará sempre. O pessoal está elogiando aqui as suas colocações. Maria de Fátima Miranda. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Vamos ver se a gente faz um programa falando sobre a questão das drogas. Muita gente aqui falando sobre isso. A dor de ver um filho, um sobrinho preso, vítima das drogas. Vamos tentar fazer um analisando os fatos sobre isso. Adictos. É isso mesmo. Que Jesus abençoe a todos, nos dê força, nos dê coragem e que o exemplo de fé, de resignação desse pai possa fazer com que a gente reflita sobre a necessidade de confiarmos mais em Deus. Muita paz a todos e até o próximo Analisando os Fatos, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você. Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.